Tutorial Moodle – Utilização Wiki A Wiki permitirá que os alunos adicionem e editem uma coleção de páginas da web. Este recurso poderá ser colaborativo, em que todos podem editá-lo, ou individual, para que cada participante edite apenas sua própria Wiki. Lembrando que a ferramenta mantém os históricos com as edições realizadas por cada participante. Procure a Wiki no ambiente da disciplina. Na aba Visualizar, você visualizará o texto dos alunos. Ele pode ser editado por todos os participantes da Wiki ou por um grupo de alunos, caso a Wiki esteja separada em grupos. Para editar o texto na Wiki, clique na aba Editar. Você encontrará o campo Editando esta página Início, com as ferramentas para edição do texto. Você também encontrará as tags que foram inseridas na Wiki, em Tags Oficiais, e poderá inserir outras, no campo Outras Tags. Para salvar as edições realizadas, clique em Salvar. Você também poderá visualizá-las em Visualização. Note que será mostrada a mensagem Esta é uma pré-visualização, alterações não foram salvas ainda, e o texto da Wiki, além da caixa de edição de texto. Faça as alterações necessárias no texto e clique em Salvar. Você será redirecionado à página de visualização na aba Visualizar. Na aba Comentários, você poderá acrescentar um comentário referente à postagem da Wiki. Para isso, clique em Adicionar comentário. Você visualizará uma caixa de edição. Caso seja necessário, adicione um comentário e clique em Salvar mudanças. Você poderá editá-lo no ícone Editar e excluí-lo no ícone Excluir, localizados abaixo de seu comentário. Em Histórico, você visualizará as informações sobre as edições realizadas, o usuário que realizou modificações, o horário e a data de modificação. Cada alteração no documento fica registrada e possibilita que você acompanhe a participação dos alunos. Ao clicar em Comparar selecionados, você poderá visualizar as modificações realizadas na Wiki, com a possibilidade de ver cada uma de forma individual em Visualizar ou Restaurar a primeira edição realizada na Wiki na opção Restaurar. Ainda em Histórico, você terá a coluna Versão, em que poderá escolher a versão de exibição da Wiki, clicando em um dos números desta coluna. Na aba Mapa, serão exibidas as suas edições na Wiki. Em Menu de Mapas, você encontrará a opção Contribuições, que mostrará as páginas que você editou na Wiki. A opção Links, mostrará os links para outras páginas da Wiki. E a opção Páginas órfãs, se refere à lista de páginas que não têm ligação com nenhuma outra página. Em Arquivos, você visualizará os arquivos inseridos e poderá editá-los, clicando em Editar arquivos Wiki. Na aba Administração, você encontrará o menu Administrativo, em que poderá remover páginas da Wiki ou deletar páginas de versões anteriores. Para visualizar a Wiki com as suas edições, clique na aba Visualizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.